Será que o Hell Salamander ainda aguenta alguns combos mesmo em Sparking? Então eu dei uma atualizadinha aqui no combo que era muito utilizado na época de Tio Os Leitos, que é o Hell Salamander Will Revolve. Vamos ver como ele se sai contra esses três adversários aqui, sendo um First Uranus Evolution Dash 1A, um Brave Lucifer 2, esse daqui é o segundo Sparking Tip do Lucifer, High Blow Dash 2A e um World Spriggan Rise 2D. As batalhas vão seguir as regras oficiais da Takara Tomy para a 303 e 5G no Dash Bay Stadium. Vamos lá! A primeira batalha será contra o First Uranus. Uh, quase! Uau, que pancada! O Salamander aguenta, hein? Olha só que bonito! First! Coisa que fazia tempo que eu não via, isso porque eu lancei o Salamander mais forte. Dois pontos para o First Uranus. Uau, olha que defesa do Salamander! Ele empatou 2x2. Uh, quase que o First vai para fora. Agora ele vai atacando aos pouquinhos o Salamander, mas lembrando, o Salamander gira à esquerda, então ele vai equalizar a rotação, especialmente agora que eu lancei ele mais fraco. As chances dele ganhar são muito altas. E aí a gente vê no final da batalha, quem leva a melhor, Salamander graças ao Revolve. Da hora! Contra Brave Lucifer agora. Uou! Olha o Salamander aguentando, hein? É isso que acontece quando você lança um combo forte e girando ao contrário. Pode ser que ele ecloda, se ele não tiver um chassi duplo, como é o caso do Salamander aqui, que não tem. Então, a próxima eu vou lançar de fraco. 2x0 para o Lucifer. Uau! O Brave bate muito forte e ainda mais se aproveitando do 2A. Incrível! 3x0. E o próximo é o Springer. Lancei os dois forte para ver como a batalha acontece. Eu estou bem curioso para ver essa batalha. É claro, vai ser uma batalha um pouco monótona, porque é de resistência. A borracha do 2D não deixa o Salamander chegar perto. E aí vai ficar para a equalização. Tanto o Salamander quanto o World Springer são muito defensivos. E girando para o sentido oposto, vai ser um pouco difícil a gente definir aí. Vai ficar para o Rise e para o Revolve mesmo definirem quem tem mais Life After Death, quem sobrevive mais no final da batalha. E... Springer 1x0. Agora lançando o Salamander mais fraco, eu estou curioso para ver o que acontece. Vamos ver como o 2D vai se comportar em relação a isso e como o Springer e o Salamander vão se equalizar. Também tem a questão do Rise e do Revolve. O Rise tem a tendência de sobreviver um pouco melhor que o Revolve, porque ele tem uma área melhor que mantém o Beyblade em pé. Já o Revolve, por mais que tenha uma superfície que gire livremente em volta da ponta, ele não é tão reto quanto o Rise. Por isso o Springer tem vantagem aqui, mas nunca se sabe, né? É a Beyblade afinal de contas. E o vencedor... Springer! 2x0. Vejamos mais uma vez o último round. O Springer mais uma vez tem chances devido a tudo aquilo que eu já expliquei antes. Ele também é bem equilibrado, um pouco mais pesado que o Salamander. Mas é legal como o Salamander consegue se manter bem na arena, mesmo contra um Beyblade bem mais pesado do que ele. Tudo bem, ele está girando no sentido oposto. Mas mesmo assim, ele tem uma resistência bem impressionante para o tamanho dele. E também considerando que é um combo tecnicamente mais antigo. E aí nós temos... Vitória do Springer! Sem chance! É isso aí, Bladers! Esse é um combo bem interessante de testar, porque mesmo sendo Chosetsu, ele tem grandes chances contra outros combos Sparking, inclusive, devido a sua equalização e excelente defesa. O único problema é que ele é realmente muito mais leve que os Beyblades Sparking, por isso ele tem uma desvantagem clara aqui, mesmo com um disc mais pesado. Espero que você tenha curtido esse vídeo, não esquece de deixar um gostei e até a próxima! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri